é pessoal olha aí já arranquei o motor fora de novo do gurgelzinho eu vou refazer aqui a adaptação dela aqui o motor aqui fora arranquei a frente dele aqui vai ficar melhor ali a caixa de marcha do bicho eu dei acabamento já na torei a suportar as bases aqui eu torei tudo não tava gostando do jeito que tava não eu rebolei tudo pra cá pra fora as bases que tava os suportes era isso não tava gostando não torei tudo o motorzinho dele aí eu vou botar nele aliás já tava nele né só que não tava do meu agrado não aqui eu vou fazer do meu jeito aqui até aí eu dei o acabamento já na coisa de estrauda fake que tem ali eu já dei o acabamento aí a partir da manhã já quero dar um início aqui o jeito que eu quero fazer eu pretendo fazer diferente aqui é a minha intenção é fazer um franjo completo aqui deixar só o furozinho aqui não vai entrar a transmissãozinha fica melhor quatro parafusos aí desse franja que eu vou tirar o suporte aqui para o motor depois que o motor tiver acoplado aí eu vou estudar aqui a questão de mais mais uma mais uns coxinha aqui na frente aí que eu vou ver como é que eu vou fazer aqui é isso aí tá aqui o transmissãozinha que eu não tinha feito eu vou eu vou tirar essa polia não vou usar essa polia não vou encurtar aqui uns uns sete centímetros mais ou menos a medida aqui vou ver se ele fica esse ele fica bem pertinho aqui bem próximo eu já inverti o pedal da marcha para cá eu já voltei para trás para ele vai dar para ficar bem próximo de marcha aqui e aí depois tiver no lugar eu vou fazer o varãozinho para botar a marcha lá para dentro vai ficar duas marchas em lá estava olhando aqui agora não usando colocar pelo lado de cada outro ali se eu faço a escura aí mas tá para ver a marcha lá vou fazer a outra ficando de lado ainda outra aí bem próximo da outra vou ter que realizar o tanque vim aqui vou ver se eu idealiza aqui fica na boquinha para fora faço um cortezinho aqui a boquinha para fora para quando for abastecendo para abrir o capuz a atenção é essa vou analisar aqui vou talvez até trazer para cá para a lateral fazer o corte só aqui de lado não sei se eu fizer o tanque o que que eu vou ver é hoje é domingo foi ontem mesmo que eu tirei eu tava ali em casa se faz nada aí eu vim aqui balcinha só e olha a pouco o bichinho aqui para ir criando as ideias né tipo estudando aqui planejando as adaptações que a minha máquina de furar poço que eu também eu furo o mini poço tem a maquinazinha versão minha também tem alguns vídeos no youtube dela aí e aqui meu sinazinha a bancada vem aqui da história aqui tá bagunça danada e tava pior ainda que eu andei passando uma vassoura aqui é isso aí tem conto com o que eu for fazendo aqui eu vou fazendo os vídeos em botando aqui no youtube a turma veio aí né pessoal ver esse a idéia desse motor aqui vai ser quase tipo para o mais testar se eu não me agradar dele eu boto outro que na verdade eu tenho vontade de botar é um motor estacionar a diesel motor de 13 cavalos daquele que tem partida a idéia aqui futuramente é botar um motor daquilo já tive pesquisa né porque são caro em média 3 mil reais mas depois eu quero botar um motor a diesel é aquele estacionário que tem partida de 3 cavalos aí ele dá 400 e tanto cilindrado dando pesquisado e ele eu vou botar com a embreagem centrífica vou tirar o pedal da embreagem não vai ter platô e disco quando eu botar todo tempo que eu botar o motorzinho a diesel vai ser com embreagem centrífica pesquisando até o preço dela em média 450 reais embreagem para um motor desse aí eu vou e tiro o pedal da embreagem vai ficar só dois pedais mas só que isso aí vai demorar porque eu não tenho verba não né para comprar um motor desse agora não agora vai ser com esse aqui mesmo o motorzinho da 200 e é da estrada da estrada 200 a ronda estrada olha só que a gente está aqui